Olá amigos, eu sou a Malu Leiteira. Hoje estamos aqui na Igreja de Pedras, aqui em Itaú do Sul. Olha que lindo que ela é. Tá cheio de pedras. Então agora eu vou tocar a oração da família. Se uma família promete que quer ter fim, se uma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de cor e de mentir, e que nada do mundo separe uma salva e uma dor, e que uma família se abrir em baixo da ponte. E ninguém intervirá no ar e na vida dos dois. E ninguém nos obriga a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam no ontem, no hoje, no santo, depois. E a família promete que tem isso aí, onde vai. E o homem carregue nos ombro da graça de um pai. E a mulher tem o céu de ternura, do gênero e do calor. E os filhos conheçam a força que brota o amor. E a mulher tem o céu de ternura, do gênero e 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 do gênero. E a mulher tem o céu de ternura, do gênero e 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 E a família se entrega a partilha do braço e do pão Que o marido e o marido se traiam, se traiam os seus filhos E o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois E o seu finalmente a estrela que tem vai abrir E a firme esperança do céu acomete depois do seu E a família comece e dorme e dizem logo que vai E que o homem carregue o corpo da graça de um pai E a família se entrega a partilha do braço e do pão E que os filhos conheçam a força que brota logo E a família se entrega a partilha do braço e do pão E a família se entrega a partilha do braço e do pão E a família se entrega a partilha do braço e do pão E a famíliaögica do braço e do pão E a família se entrega a partilha do braço e do pão E nada do mundo se vai, mas a mãe do amor E a família se abriga em baixo da ponte E ninguém se afia doar e na vida do mundo